Na beleza da natureza Meu pensamento lembrou Da santidade e da tua pureza Santa avó rosa, meu consolador Cheguei-me à beira de um rio Água cristalina me refletiu Porém o vento assoprou E a onda surgiu e me carregou O sol bateu sobre a água e sua luz Na onda rolar Um prateado de estrelas a brilhar E a me ofuscar A brisa curvou a relva Soprando as margens do lindo rio Qual o amor e a humildade Da serva que ao Senhor serviu A folha do coqueiro Se agitou Dourada pelo brilho do sol O pássaro voou e cantou A melodia do roxinói Qual o saudar das tuas mãos Do santo altar A nos abençoar A nos abençoar E o cantar Dos anjos do céu Que a Senhora estão a louvar E aquela graça divina Por tuas mãos Sobre nós Era a benção Que vinha Com disciplina E um sal Na beleza Da natureza Meu pensamento Lembrou Da santidade Da tua pureza Santa avó rosa Meu consolador Onde A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL